O projeto Ajudou oferece aulas gratuitas de judô para crianças e adolescentes de 7 anos a 17 anos. As aulas em Pouso Alegre foram retomadas em outubro e acontecem em três espaços diferentes. A pequena Rafaela pratica o esporte na Estação Cidadania e está adorando. Eu estou achando muito legal, acho que faz umas cinco semanas que eu estou fazendo esse projeto e eu estou achando bem legal. O que você aprende aqui? A gente aprende judô, a gente faz os treinamentos, a gente também luta, a gente faz bastante coisa legal. E você gosta mais de que? Judô ou futebol? Judô. Eu gosto de tipo, é luta, derrubar um ao outro e competição, um pouco de competição também. E ao mesmo tempo tem disciplina, não é para sair brigando? É, é disciplina também. Ô Guilherme, você está falando aí, judô é para se defender? É, para, né, se alguém tentar, aí é para você se defender. É um esporte bacana? É, muito. Conselho vocês, né, ver, vir fazer. E é muito, é, que o sensei é muito educado. E é isso. O projeto Ajudô é mantido por uma ONG, via isenção de impostos de empresas e pessoas físicas. O judô, confinidade, é um esporte olímpico, visa muita disciplina, educação, coordenação motora. A pessoa começa a ficar bem melhor, começa a alimentar melhor. Os pais também começam a acreditar mais no esporte. É um esporte, é uma prática que pode auxiliar, então, no desenvolvimento da criança para outras atividades, em casa mesmo, no dia a dia, na escola. Isso, isso mesmo. Não só dentro. A gente avalia dentro do doju como está, disciplina praticamente, né. Eu viso muita disciplina, gosto muito de trabalhar com os pais. Sandra Mara é mãe de Davi, de sete anos. O garoto tem diagnóstico de espectro autista. Sandra conta que o filho era agressivo e não gostava de ir para a escola regular. Mas isso tudo mudou depois que começou a praticar o judô no projeto. Antes desse esporte ter acontecido aqui em Pousa Alegre, né, pela Secretaria de Esporte, o Davi era um menino muito nervoso, agitado. E aí veio essa oportunidade nas escolas, com o Cien do São Geraldo, ter o judô. Ele veio, gostou muito, na escola ele não ia, chorava para entrar, ficava irritado. Depois que começou o judô, o professor conversando, orientando, ele vai todos os dias para a aula, trata os professores com carinho, porque ele era agressivo. Então, o judô aqui ajudou muito o meu filho nesta questão de disciplina, ordem com ele mesmo. O comportamento dele não veio só aqui no tatame. O comportamento dele também refletiu em casa e refletiu na escola. O projeto tem capacidade de atender até 600 alunos de escolas públicas em Pousa Alegre. As inscrições para 2022 estão abertas. As aulas são realizadas em espaços cedidos pela Prefeitura. Bacana de estudo? Tudo de graça, sem custo nenhum para as crianças, sem custo nenhum para a Prefeitura. É só parceria. As crianças vão ganhar kimono, tem o professor duas vezes por semana, de quarta e sexta-feira, das nove às onze e depois de quatorze às dezessete horas. Então, procurando atender criança carente, incentivando o esporte de nossa cidade. Será que vai sair algum campeão de judô aqui? Não sei, mas eu tenho certeza. Vai sair pessoas melhores, vai sair pessoas decentes, pessoas honestas. Que amanhã pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, um médico, um vereador, um prefeito. E é isso que o esporte faz. O esporte disciplina, educa, e é isso que nós queremos para a cidade de Pousa Alegre.